Olá, está na Constituição. Todo trabalhador, independente de morar no campo ou na cidade, de fazer parte do setor público ou privado, de ser assalariado, autônomo, doméstico, aposentado ou desempregado, tem direito à atenção à saúde. Por isso, foi criada a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. O foco é redobrar a vigilância e reduzir as mortes causadas por acidentes. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu recebo Carlos Vaz, Coordenador-Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, agradeço a oportunidade de falar. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Bom, Carlos, quais são as doenças que mais afetam os trabalhadores hoje? Onde é que está o problema? É, existe uma quantidade muito grande de agravos relacionados ao trabalho. Eu diria que três ou quatro que aparecem mais, por exemplo, são as lesões por esforço repetitivos, que estão no uso do computador, no uso de máquinas na indústria. Também existe uma problemática muito importante, que são os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, que estão em todas as categorias. Trabalhador público é uma... é muito importante essa questão no trabalhador público. Tem a perda auditiva induzida pelo ruído, as pneumoconiosas. Então, existe um conjunto de doenças que o Ministério tem priorizado ao longo do tempo, está investigando com mais profundidade e essas são algumas delas. E são doenças comuns, por exemplo, no setor privado e também no setor público? Sim, algumas delas acabam tendo um pouco mais, aparecem um pouco mais no setor privado do que no público, mas o público também, acho que ao longo do tempo foi um setor em que nessas questões de saúde do trabalhador, talvez tenha um setor que não tenha sido trabalhado com tanta prioridade, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que avançar, talvez, um pouco mais no setor público do que no setor privado, que de alguma forma já tem uma legislação um pouco mais antiga e tal. Em relação aos acidentes de trabalho, a construção civil é o setor que mais preocupa o governo? É, a construção civil, tradicionalmente, é um dos setores, né? Um dos primeiros setores que mais acidenta. Você tem as grandes obras que estão acontecendo ultimamente nos estados da Copa, usinas hidrelétricas, e aí essa é uma situação que preocupa muito, mas também a construção civil, ela acontece em pequenas construções, em casas, em reparos, em serviço público também. Então, dois setores que o governo escolheu priorizar nos últimos tempos têm sido a construção civil e o transporte rodoviário de cargas. Que também acarreta muitos acidentes. Que também tem muitos acidentes. Estão entre os setores com o maior número de acidentes fatais e que levam a incapacidades. Por quê? Acho que são, como eu te falei, na construção civil a gente tem, a gente está vivendo um processo de crescimento no país, então aumenta esse número de obras. Eu acho que também, a gente tem muito que, como sociedade, avançar nessa preocupação com a saúde das pessoas e dos trabalhadores em especial. Quer dizer, existe uma parcela muito grande da população que está empregada, mas também é uma parcela muito grande desempregada. Então, também, o fato de você ter uma quantidade grande de pessoas que podem ser substituídas, talvez leve com que a preocupação não seja tão importante. No questão do transporte, a gente tem todas as questões relacionadas ao trabalho, a jornada elevada que se exige dos motoristas para fazer entregas em determinados tempos. Com a situação das estradas brasileiras, que não é também a ideal. Toda a questão do trânsito também. Então, se implicam na questão do transporte os aspectos relacionados ao trabalho e do trânsito em geral, que estamos expostos todos, a população brasileira como um todo. No caso da construção civil, a falta de equipamento de segurança faz a diferença? Os equipamentos de segurança são importantes. A gente sempre costuma trabalhar de que existem medidas, primeiros que são, as primeiras medidas que a gente deve desenvolver são as que são relacionadas à organização do trabalho. Então, em uma obra, é muito importante que a obra esteja sempre limpa, que exista sinalização, que os trabalhadores recebam treinamento na questão de segurança. Então, isso vem em primeiro lugar. Depois, vem os equipamentos de proteção coletiva, que são proteções contra quedas, entre outros aspectos. Rodapés e por aí vai. Até chegar na última etapa, que é o trabalhador também estar com os equipamentos de proteção individual, que sejam adequados à sua atividade. Porque um grande problema é que muitos desses equipamentos não são adequados à atividade e é um incômodo muito grande utilizá-los. Você passar o dia todo com capacete, com óculos, é uma coisa que não é fácil para ninguém. Então, tem toda essa série de fatores envolvidos no processo. Da parte do empregador, ele tem que oferecer esse equipamento. Com certeza. E da parte do empregado, ele tem que cobrar, né? Com certeza. Mas, assim, a obrigação do empregador é oferecer o equipamento, equipamento que seja adequado ao trabalho e dar capacitação aos trabalhadores no seu uso. E existe essa consciência hoje por parte do trabalhador? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem crescido, né? A gente tem procurado nas nossas estratégias e também em outros setores do governo que atuam nesse campo, de que toda a normatização, ela seja discutida com representações de empregadores e de trabalhadores. Isso ajuda muito com que uma regulamentação possa ser efetivamente aplicada quando você envolve aqueles que vão estar no dia a dia lidando com ela. Então, acho que essa consciência cresce, tende a crescer à medida que a sociedade avance, mas a gente tem que ir dia a dia chegando lá, né? Carlos, e como é que é a situação hoje? Tem muita gente acidentada ou doente em função da sua atividade profissional? O SUS sente esse peso? Com certeza, né? A gente tem já uma quantidade muito grande de registros de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho, né? O grande banco de dados é o Banco de Dados da Previdência Social, mas esse banco de dados, por exemplo, tem só os trabalhadores no setor formal. Então, você tem uma parcela grande da população brasileira, 50%, 60%, que estão fora, né? Não tem carteira assinada. Então, o ator que se relaciona com essa parte da população é o Sistema Único de Saúde, tá? E o Sistema Único de Saúde tem, quer dizer, essa área no Sistema Único de Saúde, na Constituição, ela vem de 88 para cá, né? Então, a gente tem avançado ao longo desse tempo, obviamente que quando uma pessoa sofre um acidente, né? Tem uma série, os custos do tratamento, né? E os custos sociais, acho que é uma situação terrível para qualquer indivíduo, para a sua família, você está incapacitado para fazer a atividade que você se dedicou para fazer, né? Então, é uma preocupação muito grande e a gente acha que, apesar desses números já serem grandes, a gente, ao estar trabalhando melhor no Sistema Único de Saúde, esses números podem ser muito maiores ainda, porque eles ainda não revelam totalmente a realidade dos adoecimentos relacionados ao trabalho. Bom, e de que forma, então, que essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador pretende reduzir e, de alguma forma, modificar essa atual situação? Né, acho que a principal questão que a política traz, né? É a organização, porque o Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado. Então, você tem a esfera federal que estabelece políticas, instrumentos mais gerais e a execução se dá por conta das secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, o nosso, um dos focos importantes é estar fazendo com que no município, que é aquele espaço onde você está mais próximo da população, se aumente a capacidade de estar entendendo essa relação da saúde com o trabalho e você está intervindo nos ambientes de trabalho para que ele seja um ambiente de trabalho promotores de saúde e não promotores de adoecimentos. Então, isso envolve você, o Sistema Único de Saúde, desde a atenção primária até a atenção hospitalar, questão da vacinação. Então, todos os campos de atuação do SUS se relacionam com a proteção da saúde da população e do trabalhador em especial. O nosso desafio, que a política cristaliza, é esse compromisso da gente, em todas as ações do SUS, está trabalhando a relação saúde e trabalho. Para desempenhar essa política, vão ser investidos mais recursos, vai ter investimento também na qualificação, na própria estrutura da saúde pelo país? É, a ideia também, já existe uma determinada quantidade de recursos que é direcionada tanto na esfera federal, o recurso que a área na esfera federal possui, quanto um recurso que é repassado para estados e municípios desenvolverem ações, especificamente de saúde trabalhador. Mas, com essa visão de que a relação saúde-trabalho deve ser vista em todos os pontos da atenção, então, se a pessoa vai num posto de saúde com algum problema de saúde, é fundamental que lá se pergunte onde você trabalha, onde você vive, não é simplesmente dar um remédio, dar um comprimido e mandar a pessoa para casa. Então, fazer essa identificação é fundamental para você descobrir em que ambiente você tem que intervir, em que situação você tem que intervir. Então, a gente entende também que o recurso do Sistema Único do SUS, como um todo, pode ser usado em ações de saúde trabalhador, em determinada, dependendo de onde houver esse contato da população com o Sistema Único de Saúde. Essa política vai ser desenvolvida apenas pelo Ministério da Saúde ou vai ter a participação, a ajuda de outros ministérios, por exemplo, Ministério do Trabalho, da Previdência, que também são passas diretamente afetadas com esses dados, com essa situação? Isso. Tradicionalmente, quer dizer, desde a década de 30, que teve essa atribuição para o Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social também. Então, eles, vamos dizer que é o tripé do Estado brasileiro para atuar nesse campo, é a saúde, trabalho, emprego e previdência social. Então, a gente tem, assim como essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, é uma política que trata do que compete ao Sistema Único de Saúde atuar nesse campo, Trabalho, Emprego e Previdência Social também tem a sua atuação. E a gente tem uma política também, que foi publicada no ano passado, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que foi um decreto da Presidência da República, que exatamente fala da articulação dessas ações, saúde, trabalho, previdência, para que os recursos públicos são finitos, recursos humanos são finitos, que a gente possa trabalhar de maneira mais organizada e aí atender uma parcela maior na população com os recursos que cada uma das áreas possui. Bom, a gente já falou que todos os trabalhadores, sejam ele doméstico, estagiário, autônomo, todos têm direito à atenção à saúde. Na prática, o que isso significa? O que isso significa é que você tem, ao longo do tempo, sempre teve uma organização que o trabalhador tinha esse respaldo legal praticamente só do trabalhador formal. Então, isso significa que... E também a intervenção é diferenciada. Por exemplo, o trabalhador que desenvolve uma cooperativa, por exemplo, de catadores de lixo. Não necessariamente ele tem um patrão, que é aquela pessoa que você tem que obrigar a que ele cumpra determinadas normas. Então, a maneira de intervir é diferenciada. Você tem que conversar, investir em capacitação, orientação. A pessoa que desenvolve uma atividade, o trabalhador informal, que trabalha na rua, ali, por sua própria conta. Então, uma outra maneira de intervir é orientando, é educando. Então, acho que traz esse aspecto muito importante. Se existe algum setor que pode dar conta dessa complexidade, é o Sistema Único de Saúde, que é super capilarizado, está em todos os municípios brasileiros. Então, acho que esse é o caminho. Mas é um caminho que você vai construir ao longo do tempo, com essa participação. É uma característica da nossa área que qualquer política nesse campo se faça com a participação daquele que é o sujeito da política, que é o trabalhador. E como é que o trabalhador pode cobrar isso do seu patrão, sem ser prejudicado? Pois é. Acho que aí a principal questão que a gente defende também é a organização coletiva. individualmente, você enfrentar o patrão, o gestor, é sempre complicado, porque é uma força desproporcional. Por outro lado, é um direito do trabalhador que não pode abrir mão. É claro, é um direito do trabalhador, mas o principal, que é importante, é que o trabalhador se organize coletivamente, que ele tenha uma relação com o seu sindicato. Então, você tem a organização de trabalhadores por sindicatos, federações, até se chegar nas centrais sindicais, que aí tem um espaço grande de diálogo com o poder público, mas fundamental para enfrentar qualquer situação no setor privado e no setor público também. Hoje, você tem essa questão do assédio, que é muito importante. Então, se você enfrentar uma questão de assédio individualmente, é difícil de enfrentar. Então, o ideal é que você construa no seu coletivo de trabalhadores um companheirismo, que um ajude o outro e que, coletivamente, você reivindique as questões. Esse é o caminho para você, minimamente, ter uma força a se contrapor com essa força do poder econômico, do patrão. E hoje é possível fazer denúncia? Se o trabalhador se encontra em uma situação de prejuízo à saúde, é possível fazer denúncia? Com certeza. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um serviço de ouvidoria, que atende qualquer demanda vinda do cidadão, ela tem um tempo para ser respondida. Houve uma recente lei federal do acesso à informação. Então, existe uma preocupação muito grande do governo federal estabelecer mecanismos diretos, assim, de estar recebendo as demandas e estar organizando a melhor maneira de responder a essas demandas. E, da nossa parte, acho que todo o serviço de saúde trabalhador na esfera federal, estados e municípios, tem que ser essa porta aberta para receber essas demandas e, junto com as pessoas, pensar na melhor maneira de enfrentar o problema. Bom, Carlos, e quais são as dicas, a orientação para o trabalhador para que ele evite doenças no futuro, né? Para que ele seja feliz na sua profissão e siga com saúde? Pois é. O trabalhador, a gente sempre tem, temos que ter a preocupação individual de cuidar da nossa saúde, né? Isso é fundamental. Mas, de novo, e acho que a perspectiva que a gente coloca no sistema único de saúde, como esse campo da saúde do trabalhador se desenvolver, é atacar de maneira coletiva os problemas. Então, o trabalhador que tem um determinado problema de saúde, ele tem que também se localizar que, na mesma situação de trabalho dele, podem ter pessoas passando pela mesma situação ou propensos a passar pela mesma situação. Uma determinada categoria profissional pode ter um problema que a outra categoria profissional também está enfrentando. Então, essa organização coletiva, né? Eu acho que é fundamental. E a gente, no sistema único de saúde, tem essa perspectiva. Mesmo quando existe um atendimento individual ao trabalhador, você tem que pensar de que aquele problema individual pode ter algum espaço de trabalho em que várias pessoas, ao mesmo tempo, estejam sob aquele risco ou sob aquela situação que pode representar um problema à saúde. Então, é essa situação que tem que ser enfrentada. O indivíduo tem que ser cuidado, mas o que tem que ser transformado não é o indivíduo. É a situação na que ele trabalha, a condição, para que ela seja saudável. Tá certo, Carlos. Eu agradeço muito a sua presença aqui na NBR Entrevista. Obrigado. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.